Quando as meninas são pequenininhas, elas adoram brincar de uma coisa que é muito legal, que é vestir os calçados da mamãe, as roupas da mamãe e até mesmo as bijuterias que a mamãe usa. Mas quando elas crescem, as coisas não são tão bem aceitas assim. Ó, minha mãe está também, você mexeu a boca? Sim, não conta. Claro que conta. Gente, a senhora me pergunta, a senhora sabe que coisa mais é linda? Pra que você está fazendo assim, joga pedra, né? Tipo assim, sai no cinto, aí eu tenho que guiar, né? Aí quando eu vou cortar, quando eu vou pegar a pedra, eu posso pisar? Não. Você joga a pedra, aí quando você pega, você desvia e termina o seu caminho. Entendi. Esse gino não está muito grande pra você? O quê? Sua mãe não tem dinheiro pra comprar outra sandália pra você? Nossa, como vocês são desaguardáveis, hein? Tchau. Não quero nem falar assim, moço. Volta aqui, conheço um brechó, posso te levar lá. Ô, Dara, eu estava brincando. Oi, então. Mãe, eu estou cansada de todo mundo do condomínio. Todo mundo do condomínio fica falando rindo de mim, as meninas e os meninos, por causa da minha sandália. Já estão atrapassando no meu pé e todos os meus sapatos estão assim. Todos. Tênis, chinelo, sandália, tudo. Eu estou rindo porque é tudo duas vezes menor que o meu pé. Então, você pode comprar um novo pra mim? Ah... Não, não, mãe. Não estou nervosa, não. É... Oi, né? Mãe, todo mundo do meu condomínio está rindo de mim? Porque as minhas sandálias e meus sapatos são duas vezes menor que o meu pé. Você pode comprar outro e eu quero com você. Você pode passar aqui, por favor? Não, mãe. Não, mãe. Você tem que passar aqui, mãe. Mãe, por favor, mãe. Não desliga, mãe. Mãe, passar aqui, mamãe. Não. Não. Filha. 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 Nara? Você voltou? Por que você está aqui? E você, Diego? Que Nara, o que, menina? Sou sua mãe, dona Lúcia. Claro que não. Você é Nara, não é minha mãe. Filha, você estava dormindo. Você deve estar delirando. Acorda. Pronto. Acordei. É, dormindo com a boca aberta, né? Limpa aqui, ó. Está babado. Desagradável. Seu amigo disse que estava lá fora. Apertou a campainha umas mil vezes. Ficou uma hora. Você não atendeu. Mas, enfim, ó. Olha o que a mamãe trouxe para você. Linda, né? O que você achou? Ah, mãe, eu te falei para você. Me pegar aqui. Olha que sandália horrível que você comprou. Óbvio que eu não vou sair com essa sandália cheia de flor na rua. Filha, não dava para eu te passar aqui e pegar você. Porque a loja ia fechar. E daí você ia ficar mais brava ainda. Vou ficar rindo de mim até eu morrer. Mas essa sandália é tão bonitinha, né, Diego? O que você achou? Vai, fala. Abre o seu coração. Eu vou ser sincera. A Melissa é a mais linda de todas. A Melissa tem um cheiro bom. Uma coisa boa, tipo, linda. Quando eu olho para ela, dá até vontade de passar a mão nela. Eu ficaria com essa. Tá bom, né? Só tem essa. Pode dar. Vem de cheirinhos. E vai? Na cara, não. Ai. Mãe? Nara? Diego? Ah, era só um sonho. Saudade da minha amiga. Oi, 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 oi. Eu estou juntinho. Oi, eu estou juntinho. Oi, eu estou juntinho. E aí? E aí você, o que você está arrumando? Ai, é que eu tive um sonho muito legal. Sonho? Sonho com o quê? Ah, é que eu sonhei que o Diego está apaixonado por você, Melissa. Meu nariz, caramba. Mas, na verdade, era um chinelo que chamava Melissa, que você tinha ouvido atrás da porta. E a minha mãe era a Nara. A Nara estava no sonho? Não, porque no sonho a Nara era a minha mãe. Quer dizer, não, a Nara era a Nara, mas ela fazia o papel de mãe e eu acreditei, sei lá. E eu estava vestida de mãe, com bolsa de mãe, tudo de mãe. Trouxe um chinelo para mim e eu não entendi nada. Ah, então foi um pesadelo? Não, era um pesadelo. Porque no fundo do fundo eu gostei, fiquei feliz. Minha sonhalha de recontrar a Nara. Saudade. Ah, eu queria a minha sandália. Chamava Melissa. Não, até tem uma sandália chamada Melissa. Se eu não me engano, eu acho que minha mãe colocou o nome de Melissa porque eu acho que ela queria uma sandália. Nossa! Então o seu nome é uma sandália, quer dizer que você é uma sandália. Não, Melissa quer dizer, a sua mãe queria que você fosse uma sandália porque ela não chora, não, a gente não come, não faz cocô. Você pode pisar, pisar, pisar e ela não chora. Ah, você está chingando curto? Cala a boca. Ah, não deixa eu me ensinar o curto porque minha mãe já falou como é que eu fui a chingar o novo. Você que está muito pequeno. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca.